Oi meu povo, tudo bem? Estou acabadíssima, mas já vou avisando que esses dias eu vou tentar gravar um vídeo sobre o que... desculpa sobre o que eu ganhei no dia do meu aniversário, no caso hoje, dia 27 de fevereiro, mês 2 de 2024 no caso eu nasci em 2014, então fazem as contas, eu estou fazendo, fazem o vídeo e comentem vou falar a resposta em, 3, 2, 1, estou fazendo 10 aninhos, bom, eu vou tentar gravar né, sobre o que eu ganhei vou tentar gravar, mano velho, me deu rímel, eu não uso rímel, eu tenho extensão ai, quem já viu esse meme, comenta também, eu já bom, é isso só um aviso mesmo